Oitavo Inim Oitavo Inim Não é penalidade Decisão do torneio E a justa Seria Tome? Sim Amadona E o resta da vida O Fukunichi perde um tempinho, conversar com todo mundo, aqui também, a questão é o seguinte, se entrar a ponta acaba o jogo, se não é para penalidade, acho. Jogo da Gol, jogo bonito, está seis a seis. Seis a seis nas paradas. Aplausos. 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 Com a Paula na segunda. Dois baldes. Bateu, é rico, é rico, é rico. É rico, é rico. É rico, é rico. Vai acabar o jogo. Não acabou. Pode morrer. Pode morrer. Mas não morreu. É rico, é rico, é rico, é rico. É rico, é rico, é rico, é rico. E agora, qual foi o riquinho? É a Amanda. E eu dou o óleo de vereão. É só bater muito. Que pesadelo pra equipe do... E ali a turma vai loucura. A bala escapou da tatá. A bala escapou da tatá. A bala escapou da tatá. É muito encrenca, gente. É muito encrenca. É muito encrenca. É muito encrenca. É muito encrenca. A bala escapou da tatá. É muito encrenca. É muito encrenca. É muito encrenca. Glória vai ficar muito encrenca. É muito encrenca. É muito encrenca. É muito encrenca. É uma lua! Cole primeiro aqui, depois vem a tatá, e moçada final, esse é o da nono hini, segundo da prorrogação. Olha a Valéria, o papai veio, o Maricinho veio, a Giovanna, o seu Wilson assiste depois. É uma decisão, é Curitiba, hoje é sábado, sábado de aleluia, minha massa pra ontem foi feriado, quase que não teve jogo, mas deram jeito, tabela de chuva. Niquei Curitiba tava a um milímetro desse sagrado campeão aqui do Keijo Hayashi 2016. Basta a bola, vai cair! Basta a bola, vai cair! Basta a bola, vai cair! Vamos pegar a mamãe lá, vamos pegar a mamãe! Melissa! Basta a bola, vai cair! Basta a bola com a mamãe! Basta a bola, vai cair! Basta a bola... A怎么 make-o!! Basta a bola! Basta a bola... Aplausos E aqui é Curitiba que ontem prepararam uma paede a gente Paede a Yakiçosa e banquete ontem Bateu é rito, é rito É rito Bate muito Um eliminado É porque nós vamos passar Vamos passar Vamos passar E o que está legal Perde o dinheiro central, só daria para pegar Se desse uma voadora Um peixinho para frente Catcher É a Ju Pouca gente se atreve a tentar roubar a base Com a Ju e também com a outra cat do corpo Que é a Tata A coisa é brava Tentar roubar com essas duas catas Bateu, subiu, é para fora Não dá Saiu, cara E ela está como arremessadora aí nesse fim de jogo Tentando muito aí, olha a situação da rua Jogo nervoso Torcida brasileira Foi buscar Mas não deixou passar Subiu E aí E aí Ó E aí Lívida do Siga do Nikkei Dois eliminados Esta também bate A Pitch bate muito Ela está continuando na primeira base Roubou a base, escapou Dois eliminados Jogada arriscada do Cooper Ali, mandou roubar, roubou E roubou com a Ju Bateu longe Derrubou Cooper faz ponto Derrubou lá Cooper faz ponto Porrada da Pitch Que porrada Ali só tem três, quatro pessoas ali Torcendo, cercada da torcida do Nikkei Curitiba Passa a frente Passa a frente o Cooper E porrada Agora vem a Valéria Depois Giovana Quem ataca por último é o Nikkei Curitiba Tem jogo ainda Volta a Ju Corredor na segunda Dois eliminados Bateu o Errito Não Amanda fecha bonito ali Mas leva um ponto É que ela é alta Ela é alta Roberto Fukunishi Com Juliana Fukunishi Eu acho que é a Ju Que entra pra bater Tá doi Tá quanto mesmo? Sete Sete a seis Jogo lindo, lindo, lindo Dois ataques poderosos Duas defesas muito competentes Agora É o ataque do Nikkei Curitiba Que tem que no mínimo fazer um pontinho Pra ter sequência do jogo Senão acaba E é uma sequência poderosa Vem a Ju Depois a Yoshi E a doutora Thaís ali Pra orientar Olha aí Preparando a bateria do Nikkei Se reúne ali Pra rezar pra tudo Pra ter santo Que situação Juca Bate muito a Ju Duas bolas Olhando bem Rupert Tem que segurar Pra ser campeão O Nikkei E a Curitiba Tem que segurar um pontinho Pra ter continuidade Pra trás Um strike Duas bolas Lá vai Corintiana Ju Três bolas Um strike Aí ó Fala assim ó Só se for uma bola Muito boa Cacete Se não Anda Bateu 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 Fundo Mas é da Jardineira Mas vamos eliminar Jardineira esquerda Defendeu sem muita dificuldade Ela tava fundo A bola foi fundo Um A Agradece aqui a Thaís E se pisar a primeira base aí Com nenhum eliminado A coisa fica feia Mas tá lá Ninguém pisou E essa forma do Nikkei bate Não bate pouco Ai 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 Essa doeu Matou a pulga Que tava lá perturbando Pelo menos isso Conseguiu matar a pulguinha Que tava enchendo o saco Itai, Itai, Itai Passa a cuspe Que melhora na hora Jogo duro Segundo em progação Portanto deve ser o nono em Pé de tempo ali Aproveita pra se concentrar Nikkei Curitiba Boa tarde E a defesa Do Copé Com uma paradinha ali Pra estabilizar tudo Dona Luzia Perdeu a fome Já são Já três e meia Tudo sem almoçar Três e quarenta da tarde Dia vinte e seis de março De dois mil e dezesseis O ano que o Sérgio Moro Está pondo na cadeia Monte de Corrupto Transformou aqui a cidade Na república de Curitiba O Brasil inteiro Torcendo aqui por Que bola bonita Que vez da Iuca Tem a Pique Tem a Valéria ali Pra segurar Curitiba tem que pôr um ponto De todo jeito A um eliminado Curitiba tem que pôr um ponto Se não pôr um ponto Acaba o jogo Acaba o torneio Quem é o Hayashi? Era pra morrer A bola escapou E daí dava pra ter avançado Pra segunda Tá tudo como estava Só foi um U daqui U dali Niquei Curitiba Torcendo pra roubar a segunda Porque a bola escapou Marcou Manteve ali a corredora Na primeira bata Quase mata Tata Chupa até Vagina Foi só um Totozinho E jogou Vai que você pegou Esse aí E ingressa Dois eliminados Dois eliminados Aumenta a chance Agora pro Cooper Tata Orienta a defesa Continua na primeira bata A corredora Bateu Vai acabar Vai acabar Acaba o campeonato Cooper Campeão Cooper Campeão Do 15 Do Hayashi 2016 Chateado aqui A torna do Niquei Curitiba Festejar Festejar muito Como não podia deixar de ser A equipe do Cooper Mereceu Porque foi um jogo Pau a pau Conseguiu segurar Manlui Com três batedoras ali Instaladas nas bases E não deixou entrar ponto Depois conseguiu pôr ponto Com uma falha Boa batida Ali Pronto Então tá aqui gravado Bonitinho Mais um oi aqui Dá um tchau aí campeão Dá um tchau aí campeão 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 Campeão